E aí, pessoal, cadê o... cadê o Paçoca, gente? Ah, não sei não, hein. Sei. Sei, ele mexeu com o guarda lá, Zé, e... sei lá, levaram ele pro outro lado, hein, nem se onde ele tá. Eu vi com eles, é que eles não têm acabado com ele, hein. Você tá louco, hein, pô? Tô aqui de olho no guarda, não para de passar lá, ó. Não para, pô, velho, não dá beleza. Ele não tá falando muito alto também, né? Mas é assim, ó. Eu tenho que levar um jeito aqui de... A gente precisa do telefone pra ligar pra fora. Tem um jeito de arrumar esse telefone, hein, ou sei lá. Ah, eu tinha que arranjar uma faquinha também, né? Se defender aqui, porque tu viu que no outro lado da cela lá tem... Tem muito treta preso, né? Você viu, né? Tem, ué. E aí, isso fica perigoso a gente encontrar coisas aí no... Por aí, rapaz, tá louco? Nos corredor aí, né? Pegar desprevenido. Então, rapaz, agora é o seguinte. Sem o Paçoca não é tão ferrado, né, que eu não vou fazer? É, então... Não sei. Não sei o que vai fazer, não. Alô, o que que você já tá falando demais? E pra... Ué, qual foi? Qual foi? Quem tá olhando aí? Quem tá olhando aí? Quem tá olhando aí? Eu já tô falando demais. Ô, seu guarda, é o seguinte, é... Vou desenrolar um bagulho aí, seu guarda. Nós só estamos... Tentando... Conversar um pouco, aí. E ficar aqui nesse lugar. O senhor não sabe do nosso colega, não? O Tóio de Paçoca? O que aconteceu com ele? Então, olha, esse... Esse diabo aí, ele ficou trotando pra caralho com os moleques aqui e a gente rodou ele pra sanitário, moleque. Nossa, então... O que é que faz, hein? Ô, seu guarda, enfim, vamos... Vamos conversar aqui de pertinho, chega mais perto pra nós, hein? Chega mais perto de nós, está aí... Pá, não tem como rolar uma... Uma ajudinha aí pra nós, não? Qual foi? Qual foi, meu irmão? Uma ajudinha, né? Tu sabe, né? Aquele brinquedinho pra nós, aí... Tá? É, isso aí, seu guarda. Tá entendendo? Tá me entendendo? Pera aí, o... Então, o senhor é de quanto? Ah... Daí, tu quanto, tu quanto? Tu quer? Quanto que vocês têm para oferecer? Ai, a gente vai ter aí, hein? Tá com 50, né? Tá com 50, né? Vai, tem que descansar e tal. É, por favor, quebra o carro da gente, seu guarda. Pra quando? Ah, ontem. Faz o seguinte. A grana é garantia, né? Se a grana for garantia, você está ligado que se eu arranjo a transferência, vocês não pagam, você está ligado que eu passo o seu estudo na vó, né? Cuidado que essa é a vez, seu guarda. Se der certo, seu guarda, se der esquema, seu guarda, aqui, ó, se der esquema, a gente arranja um carro para ele, pode ser? Também. Eu garanto, senhor, eu tenho um carro do jeito, senhor. Tem que estar do jeito, hein? Tem que estar afiadinho. Mas de boa. E que? E? Então, 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 chega aqui, tu, tu aqui, com essa negócio, essa chega aí. Aqui, ó. Olha, aqui é o seu, ó. Agora, eu vou dar uma peça para tu, mas tu vê o que tu faz com o seu merda, hein? Beleza, mano. Opa, beleza. Valeu, senhor jovem. Eu vou dar uma peça para tu. Guardar aqui. Vamos ver aqui. É. Pronto, fechou. Vamos tocar de um. Ó. Seu guarda, qual que é o nome do senhor? Como é que a gente vai achar o senhor depois aí? Porque a gente tem que ter filme, entendeu? É o seu sargento Claudio. Claudio. Sim. Ele é o seu, 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 seu Claudio. Você pode saber que o senhor vai ter, vai ter... Não, vamos ter recompensado o senhor. Mas, 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 você não fala nada não, que eu tenho... Se eu procuro, que eu estou ali, que eu tenho... Se eu escorrer, eu estou fudido, tá ligado? Então, senhor... Então, seu Carl, o senhor ajeita para nós, a Selesca, e com certeza, além do dinheiro, a gente arranja um carrinho também, bem da hora mesmo, esportivo. Então fechou Vou ver ali o que eu consigo Ali com o truto Ele tem uns contatos lá com os tiozinhos Do vigente Terceiro batalhão Pra você arranjar uma transferência pra vocês aí Fechou Eu sei que é difícil Mas se o senhor conseguisse Com a escolta Com você sem a escolta não Porque senão eu já que eu suspeito demais Então se o senhor conseguisse Ver o lado do passado Que eu sei que é difícil Porque quando o cara tá na solitária É outro esquema Mas se não tiver jeito Depois te dá um jeito, beleza? É, deixar Pra gente fazer uma ligação pra avisar Porque a gente vai estar passando Depois que a gente fica sabendo A transferência A gente avisa algum parceiro nosso aí E já deixa o nome do senhor, o senhor Cláudio Pra gente saber que é limpeza, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou só falar com o truto ali na frente Ele rapidinho Que a gente vai ter uma conversa suspeitada Eu vou falar com ele Que é uma deba... É pra tacar lado Ufa Ufa Tacar lado Tudo bem, seu guarda Beleza, beleza Se o guarda outro é chato Se o guarda é chato pra caralho Eu vou atrai na família dele E vou exterminar a família dele inteira Ok, depois eu ligo pra alguém lá Beleza? Bom, vamos no cantinho aqui, ó Vamos no cantinho aqui, ó Vai pro lado aqui E pode fazer a ligação Daí eu e o fogueiro aqui A gente fica meio que na frente, pá Já faz a ligação Escondido aqui, ó Fica aqui, fica aqui, ó Fica aqui, ó Ó, tô ouvindo demasiado barulho Ó, fala lá baixo, fala lá baixo Sento guarda embaçado, hein Faz o seguinte Pra quem que eu vou ligar? Pra quem que eu vou ligar? Ah, tem que ligar pro piolho, né O... O que que tá de fora? Vou ligar piolho Vou ligar piolho, peraí Vocês ficam cantando aí, entendeu? Disfarça aí Enquanto eu li pra ele Alô? Tiro Qual é, Zé? Esparatou? Então, rapaz, nós estamos todos no presídio, rapaz Como assim? Enquanto o senhor está lá no presídio Então, fogueira, sandália, paçoca E eu aqui, o Zé A gente acabou preso Deu o maior zebo Deu o maior treta A gente quase morreu, entendeu? E é o seguinte Eu não posso demorar muito Porque ele tá no Viva Voz Eles estão aqui escutando também Só o paçoca Que arrumou um rolo lá Que ela foi pra solitária Tá difícil da gente ajeitar Pra fugir com ele Entendeu? O seu guarda Como é que tava o time lá, seu guarda? Então, eu estou disfarçando Ele falando com o guarda É o seguinte, Pior Como é que tava o teu time lá, seu guarda? Um dos guardas aqui Um dos guardas aqui Vai ajeitar pra gente ser transferido Calado Assim que a gente for ser transferido Ele te avisa Pra você poder interceptar o ônibus, ok? Não Entendeu, Pior? Alô? Pior? Caramba Pior Aí, depois eu limpo pra ele Que ele tá fora de área Vai acabar É só pra ficar sabendo Você vai ser transferido Às oito da noite Ao pior presídio da região Meia hora de sol Não vai ficar tratando desse cavalo não, cara E... Bem isolado Comida fria Junta Agora... Caramba Agora vai dar... A porra ficou séria Caramba, seu guarda Que hora é, seu guarda? Que hora é, seu guarda? Oito da noite Oito da noite Ouviram? Nossa... Tudo bem, tudo bem Obrigado, seu guarda Caramba, velho Tava bom Pelo menos agora ele vai ter a chance Ele saiu, ele saiu? Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Vou ficar aqui atrás do coluna Vou ligar de novo lá pro Piori Vou ligar de novo lá pro Piori Peraí, vou pegar o telefone Vou pôr na minha voz Vou ligar pra ele Alô? Ô Piori Ô Piori Ô Zé Se liga aí, maluca A gente tá aqui no presídio Eu tava falando que você saiu fora de área aí Mas pensa, marca só, ó É Marca aí Oito horas da noite Então vamos ser transferidos Então você... Decete o ônibus, beleza? Lá pra... Lá pra penitenciar Sentido, Roça Sentido, Roça Sentido pra ele também Pode pôr Fechou então Fechou, valeu Vou atrás com você, maluco Valeu Beleza, beleza É nóis Acho que vai dar samba, hein? Acho que vai Espero que a gente consiga Uma galerinha boa lá, hein? Só vai ficar o... O paçoca Mas a gente vai dar um jeito depois Ah, depois a gente dá um jeito Esse guarda aí Esse guarda aí Quando a gente molhar a mão dentro tudo Aí a gente consegue mais alguma coisa depois, beleza? Ah, depois dá, né? A gente tem que... Limpar o nosso lado primeiro, né? Depois a gente ajuda ele Se não a gente passa ele também Depois deu Não paga porra nenhuma Ha, 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 ha Fala abaixo Cê é louco É fio aqui Não pode rolar esse negócio Fala abaixo Fala abaixo Eita Então é isso aí galera Vamos esperar então Fechou? Esperar aqui Vou ter que limpar aquela baia lá de trás depois Vai 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 porra Matei, 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 matei Vaza, vaza, vaza Matei, vambora, vambora, vambora Opa, e aí? E aí, Malu, que aí piolho E aí, Malu A gente te tava armado Só que a gente não podia Esperando que você tivesse que chegar aqui, entendeu? Vamos vazar, vazaar aqui, vazaar aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Policia traz Tem policia Vambora 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 Tá tim Vambora Vambora Pega Montanha Pega Montanha Não, porra Relaxa Que aqui pra frente Tem um túnel aqui A polícia não paga aqui A gente não Pega eles outros Cadê vocês? root Obrigado. Obrigado pelo rádio. Obrigado pelo rádio aqui hoje. Estamos tudo com o rádio já também? Estamos tudo com o rádio lá. Já passei. Que beleza. Que beleza. Se o trem foi nós estamos feito. Beleza. Beleza. Está bom demais. Devagar aqui hoje. Devagar. Onde você achou o Xuxa, rapaz? Rapaz, eu liguei para o Xuxa, tá ligado? Na hora que você falou comigo, já liguei para o Xuxa. Nossa. Ah, aí sim, mano. Claro. Tem brazado aqui. Tem polícia aí ainda? Tem. É lá, pô. Você não conseguiu localizar o Binader, o Cabu, o pessoal lá? Não, eles ainda não tive tempo de rastrar ainda não, tá ligado? Um pouquinho mais em rastrar vocês. Beleza, beleza. Beleza, não. Eles chegam lá na biqueira e a gente rastrou o resto. Fogueira, tá na escuta daí? Fogueira. Fogueira. Fogueira, você tem que te escuta aqui. Tá na escuta aqui? Tá. Com noção. Ainda tem polícia aí, será? Não estou escutando o cinema. Não enquanto não, agora não. Eles estão passando aí na rodovia. Você tem que ir na rodovia? Beleza. Ah, o trilho de trem sempre funciona. É, é uma boa, né? Estão entrando agora no trilho de trem, mas tá longe. Não sei se vocês vão ver o carro. Tá. Não estou nem escutando o carro direito, eles estão nem falando barulho, Zé. É. É, Pio, não falava com a UFC. Você é essencial, viu, amigo? A hora que a gente precisa, você sempre está na área. Polícia está lá em cima. Polícia está lá na estrada? Eu vi, lá na rodovia. É, ela já se perdeu da gente aqui, viu? Ela já se perdeu que ela não está nem ligada, ela deve estar. Então, pronto, é que se vocês estiverem livres aí, a gente volta para a rodovia, ok? Ah, faz o seguinte. Ele já está resfriado lá, né? É. Ela vamos ter que ir para o outro lado, viu, Tio? Está paradinho. Está paradinho. É, pega outro rumo aí. Vamos seguir reto aqui agora. Pessoal, sentindo o palito bem, beleza? Beleza. Cuidado com essa polícia aí. É, ela não. Olha isso aí. Estou procurando alguma coisa aqui, o outro. Oh, beleza. Desligou a sirene, vou passar. Ah, beleza. Estão preparados para fazer alguma foto? Sim. Ah, filho do... Ah, não, manda as coordenadas aqui no GPS do carro do Xuxi aqui. Vocês estão na estrada aí? Deixa eu mandar aí. Sentindo o palito bem, sai. Acho que não tem erro, não. Saiu na estrada aí, pô. A gente se encontrava que ele fosse resolvido lá de palito bem, pessoal. Isso. Oh, Zé. Espera aí, onde vocês estão? Vocês estão atrás? Aqui na estrada? Não, eu estou chegando aí. Nossa, eu acho que vim dar uma volta da grana. Vamos fazer o seguinte, vamos parar naquele hotel lá que tem restaurante, para a gente já tomar um banho e comer alguma coisa. Acho que vai dar mais certo. A gente discute lá o que a gente vai fazer. A gente está com uma roupa muito suspeita, Zé. Tem um cara de roupa. Ah, é, rapaz. A gente vai ter que... Vamos fazer o seguinte. O Piolho e o Xuxi tem que ir lá, tomar uma roupa para nós e levar para a gente lá no hotel, em algum lugar lá. Ficar escondido. Ficar intocado. Saudade desse fogueiro. Não podemos esquecer daquele guarda lá, hein? É. Ele foi muito legal para a gente. Acho que a gente tem que passar ele e ficar com o dinheiro. Não, vamos ser certos que se a gente precisar de novo, a gente vai precisar de contar com ele, entendeu? Só não vamos falar para ele nada de nada, só vamos pegar o telefone que está aqui nesse celular que deixou com a gente. Mas... Qual é que você arranjou o telefone, Zé? Então, tem um policial lá que chama Cláudio e a gente conseguiu convencer ele e ele passou uma arma para a gente e um telefone, entendeu? Aqui está uma loja única aqui, Zé. Não, beleza. E é o seguinte, o Piolho, se para a gente retirar o nosso amigo Passó que está lá, nós vamos contar com esse Cláudio de novo, entendeu, cara? Vai lá então, vai lá então, o Piolho. Vai lá. Passa para o Piolho aí, aquele manjo dos Paranauê aí, que a gente já faz a transferência para ela. É, eu vou passar o celular para ele. É, beleza. Zé, manda o número aí para o SMS aqui que eu já vou comprar uma roupa ali. Ah, deixa eu ficar no carro aqui, rapaz. É, fica ali no carro aí, aproveita que tem filme aí, não dá para te ver. Beleza, beleza. Mas nós já estamos aí chegando. Isso, fala aí, já pega a roupa. Você está chegando já aí? Isso, agora é uma coisa para nós aqui. Zé, eu vou pegar a roupa aqui para todo mundo, hein? Ó, pode pegar qualquer coisa, qualquer coisa, a máscara aí. Não esquece de pegar a máscara não, viu? Depois a gente altera o visual nosso. Nós vamos colocar a máscara para todo mundo aí, para disfarçar um pouco. Beleza, beleza. Eu peguei, eu peguei vocês. Bora lá, bora lá, bora lá. Segue, segue, segue. Eu troquei de roupa aqui já. É, beleza. Ai! Cuidado aí, Jim. Brasa demais. Não, senão você vai com tudo aqui. Mano, esses caras aqui, na moral, muito lerdo. Olha aí, pessoal. A gente está indo além. Já, já estou chegando, sei lá. De novo. Nossa. Mas tem alguém que não fez baliza aí, não. É, Xuxa. Está assim na cara. Xuxa. Vamos lá, é... Xuxa. Quem está com o dinheiro aí? Vamos lá atrás, vamos lá atrás. Xuxa, está com o dinheiro aí, Xuxa? Está aí. Eu estou com a nota aqui também. Quer dizer, pode ir com o carro, mas assim... Vamos ajeitar para a gente ficar na caixareza ali, a gente já compra alguma coisa. Beleza? Beleza, vamos aqui, ó. Vamos resolver aqui, pessoal. Aqui, ó. Faz, me ajuda a equipe, eu estou precisando de um tirozinho para me ajudar a estacionar aqui. Vambora. E aí, Xuxa, tudo certinho em cima? Está tudo. Até agora nem nada. É com vocês também tudo certinho aí, fogueira? Sim, sim. Eu estou olhando aqui de cima, aqui também de sniper, eu estou vendo um indivíduo aqui perto de do estacionamento, mas até agora nem nada suspeito. E está limpo aí, atrás está limpo. Ah, beleza. Espera, espera, espera aí, espera aí, o telefone está tocando aqui, espera aí. Alô? Estou. Ah, é, para avisar que eu sou enviador sargento Claudio, primeiro, eu estou aqui ao pé da cerâmica, onde é que eu os posso encontrar? Estamos aqui, é, é, qual que é o seu nome? É, o meu nome é, ah, Joaquim. Joaquim, ah, Joaquim. A gente está bem atrás aqui da cerâmica, onde passa o trem, você pode chegar aqui. Ah, ok, a gente está aqui, beleza? Eu estou olhando perto daqui, então. Tá bom, estamos aguardando aqui, falou. Tá bom, tá bom. Quem era ele, Zé? É um, tem um amigo daquele, daquele sargento Claudio lá, ele vem pegar o carro e o dinheiro. Eu tive, eu tive, eu tive, eu tive, eu tive, eu tive visual dele lá, desde o estacionamento. Tá chegando aí, tá chegando aí, ó. Beleza. Eu tenho o cara na mira, só fiz alguma coisa. E aí? Também tem, aí eu travo. Também tem na mira aí, né? É, se eu estejo aqui... Sim, sim. Estou eu. Então é o seguinte, ó, o nosso, o nosso rapaz aqui, o Piú, ele vai fazer a transferência do dinheiro, já está fazendo agora, beleza? Você já vai ver aqui o recibo, e o carro está aqui, ó, já pode ir, leva lá o fogueira para ele pegar o carro. É esse daqui? Isso aí, ó. Piú, ele traz o recibo para ele aí. Sim, sim, ó. Estou indo. E as chaves dele, como é que estão? Ah, está aí, está aí no contato. Estou, estou. Ah, caiu aí. Cadê? 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 Se precisar de mais alguma coisa, visem, fala aí. Depositar. Depositei. Só um minutinho que você vai pegar o recibo, só um minutinho. Ah, ok. Terminou ele, Piú? Terminei, estou indo aí. Aí. Entrega para ele, siga aí, ó. Obrigado, fala. Obrigado. Acerto. Muito obrigado, agradece, agradece ele lá, tá bom? Ok, se precisar de mais alguma coisa, já sabem onde me encontrar e eu sei tudo bem. Tudo bem, eu recebo telefone de vocês aí, tudo bem. Falou. Obrigado. É isso aí, pessoal. Sabe o que é bom a gente manter esse contato aí? Porque a gente vai precisar tirar a paçoca de lá. Entendeu? É mesmo. Então, eu acho que é bem melhor manter esse contato do que a gente tentar apagar. Mas depois a gente vai apagar ele, senão ele vai ir contra a gente depois, a gente sabe, né? Então, primeiro a gente pegou a paçoca, bicho. Ah, aí o resto é o resto. Aí você vê o que vocês fazem, beleza? Não, depois vai ter que apagar ele também. Vai rolar as mãos. Vai apagar os dois. É. Tudo bem. Senão ele vai ficar contra nós. A hora que ele pegar alguma coisa lá, ele já vai vir atrás da gente, entendeu? A hora que vir atrás dele, ele vai achar a gente também. Beleza, vamos lá para a biqueira, então? Há um problema. Eu percebi que tenho média alturas. Como é que faz este aqui? Existe escada não à toa. Uma escada, né, meu amigo? Vamos esperar o Xuxa descer? Ele fica preso lá em cima? E agora sempre pedirei que ele desce rapidinho. Vai, vamos falar. Vamos lá. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Bora, circulando. Então é isso aí, galera. Biqueira nova. E visual. Amanhã já vamos partir para o visual novo. Pra cá. O que é, Sôsica? Puxa. O foguero precisa de descançar. Biqueira nova. Vida nova. Boa sorte para nós. Essa operação agora é operação paçoca. Beleza? Beleza. Ó. A Biqueira aqui. E eu já deixei ela um pouquinho mais renovada do que a gente.